Olá e bem-vindos mais uma vez! Meu nome é Joel Ricardo Santos e como sabem, além de comediante, que é o que eu faço da vida, sou também colecionador de jogos. E hoje falamos naturalmente da Game Boy. Foram lançados para a Game Boy original 1046 jogos, para a Game Boy Color 915 e para a Game Boy Advance 1498. Ou seja, juntando todas as Game Boys, estamos a falar de pouco menos de 3500 pequeninas e fofas cassetes. Tem sim senhor. Pá, obviamente não vamos falar desses jogos todos, mas sim, muito rapidamente. Este jogo é talvez desta lista o menos conhecido, mas é dos que eu mais gosto. É o Kuru Kuru Kururin. O jogo que é uma espécie de jogo de paz e destreza, onde controlas uma espécie de um pato, que entra numa espécie de veículo, pode andar em todas as direções, mas que por sua vez roda sobre ele próprio. Sim, é exatamente isso que estás a pensar. Quem inventou este jogo, devia estar sob o efeito de álcool originado por vinho de pacote. O teu objetivo é atravessar um caminho até um determinado local, sem que as pontas daquele pau ou lá o que é, toquem nas paredes. Muito simples, mas educarássas. Simplicidade na medida certa, desafiador na medida certa, tudo na medida certa, a menos a puta da nave, que não cabe aqui e vou perder as vidas todas. Apesar das limitações técnicas da Game Boy conseguiram de forma muito engenhosa, desenvolver jogos de desporto muito jogáveis. E não estou a gozar, o Snoopy Tennis é um excelente exemplo disso. Lá está, a receita de sempre. Gráficos simples, boa jogabilidade, não precisas de ter gráficos de um ecrã 4K para te divertir. Quer dizer, precisas, mas não aqui. Isto é para andar no bolso, cair do bolso, jogar nos intervalos. Ah, e só um à par. Em 1982, saía o Snoopy Tennis para a tal Game & Watch. Bem diferente deste e pior do que este, mas tal como numa cueca de uma stripper. Fica à nota. Relativo à época 2000-2001, ainda hoje é um jogo bem jogável. E é para mim o melhor jogo de futebol de todas as Game Boys. Existe também no Total Soccer 2002 para a Game Boy Advance, que até tem melhores gráficos, mas no Total Soccer Manager. Eras também o treinador, ou seja, comprava jogadores, vendia jogadores, tinha campeonatos das principais ligas, com 1ª e 2ª divisão, taças e competições europeias, tudo num joguito 8-bit. O FIFA 2003 para a Game Boy Advance. Eu sei que não parece muito. Aliás, nenhum dos jogos que eu vou mostrar nesta lista parece muito. Mas é. Poderes levar contigo estas equipas todas e depois uma jogabilidade tão simples, mas que funciona tão bem. Pá, era um grande jogo. Mas claro, a melhor parte era poder estar na praia e ouvir E.A. Sports. It's in the game. Era como ouvir a voz de Deus ou assim. A Playstation tem um grande turismo? Gando da merda. Eu também tenho. Na Game Boy. Chama-se GT Advance. Ainda hoje, de vez em quando, pegue nisto para dar duas corridas? Tinha 48 carros de 8 marcas diferentes e podias melhorá-los para conseguir a taça de ouro em todas as provas. Em 2001, acreditem, era um jogo de carros portátil com melhores gráficos. Quer dizer, o GT Advance 2 era ligeiramente melhor. Graficamente era melhor, a jogabilidade era melhor. Mas como se focou totalmente em Rally, por isso até se chama GT Advance 2 Rally Racing, prefiro o primeiro. E também porque é o único que eu tenho. Pá, era um jogaço. Até o Need for Speed Underground para a Game Boy Advance tentou algo graficamente parecido. E ficou um cagalhão. Pá, e havia para a Game Boy Color um jogo de carros que me impressionou bastante. Que era o GTA. Sim, sim, havia um GTA para a Game Boy Color. Conseguiu contornar as limitações da consola e para terem uma noção do efeito que conseguiram aqui, conseguiram enfiar numa cassetezinha 8-bit de 4 megas, o tamanho de uma música de MP3, as cidades completas do jogo original. Eu nunca tive o jogo, mas eu lembro-me quando vi um amigo meu a jogar aquilo no liceu, fiquei barvo. Fiquei barvo. É pá, o jogo era meio merda. É pá, um bocadinho. O boneco andava muito devagar. É pá, talvez. A jogabilidade era meio difícil e meio esquisita. Ó pá, era. Mas pá, se não gostas vai para a f*** da tua mãe, ó filha de f*** da f***. Começava a falar de jogos do ano inteiro e não referir o Zelda, é crime. Por isso, em 1993, saía para a Game Boy original o evoluidíssimo Zelda Link's Awakening. Além da jogabilidade semelhante ao Zelda original da NES, o Link's Awakening tinha uma narrativa mais complexa e tinha gráficos que, apesar de serem monocromáticos, exploravam ao máximo o que dava para explorar neste dispositivo. O obrigatório Mario Kart É mesmo obrigatório. Seja na Super Nintendo, na Nintendo 64, na GameCube, na Wii, na Wii U, na Switch, na Nintendo DS ou na Game Boy, é obrigatório ter um Mario Kart. É tudo o que se espera de um Mario Kart. Um jogo de carros e tal como qualquer jogo de Mario. É divertido, mas sem sentido. Para já tens o Mario e o Luigi, que são canalizadores, ou puxeleiros, eu adoro a palavra puxeleiros, são puxeleiros e nunca os viste a pichelar. Temos a princesa, cujo o seu trabalho a tempo inteiro é ser raptada. Temos o Bowser, o dragão, que o seu trabalho a tempo inteiro é raptar. Raptar e fazer filhos, porque tem sete filhos. E querem-me convencer que nenhum é da princesa. Viste que ela foi tantas vezes raptada, teve tantas vezes, tantos dias na masmorra. Nenhum filho é dela. Nenhum. Nem este aqui. Na minha ideia, é um escândalo. Bem, há quem diga que eles não são os filhos dele e que o único filho verdadeiramente dele é o que aparece no Super Mario Sunshine, que é o Bowser Jr. I won't let you take Mama Peach away. I'm your mama? Yeah, Mama told me all about it. Tá, mas eu acredito que o Bowser olhe para qualquer um daqueles seres e diga I am your father. Bom, o que eu quero dizer é que o universo Mario Kart parece o universo Fast and Furious, onde sempre que alguém se chateia, resolvem tudo na estrada. You know this ain't no 10 second race. It's me, Mario! De qualquer forma, Mario Kart para a Game Boy Advance é um jogaço. Numa altura em que os jogos do Sims ou eram jogados no PC ou eram uma merda, houve um que conseguiu ser exatamente aquilo que era preciso. O Sims Busting Out. Grande jogo, ainda hoje jogo. E a primeira vez que eu joguei esse jogo nem sequer foi na Game Boy Advance. Foi na N-Gage. No Nokia N-Gage. Eu tive. E era fixe. Mas depois quando atendias ficava assim. Não ficava assim. Ficava assim. Ao contrário dos Sims tradicionais, aqui controlavas só um personagem que começava a viver em casa do teu agricultor. Vais mobilando os espaços que te dão. Aqui não tens de construir o edifício. Ou seja, super prático. E mantém o feeling do Sims. Vais ganhando dinheiro a fazer pequenos trabalhos. E o objetivo do jogo é ir desconhecendo os habitantes da cidade, fazendo pequenas tarefas para eles. E claro, ires melhorando a tua casa. Controlas o teu personagem. E em vez de clicares e andares sozinho, aqui, super prático. Andas com as setas direcionais. Ah, e não confundir o Sims-Bastinaldo com o da Playstation 2. Porque aí, como diz o Ronald Koeman. Hoje é uma merda. Ora bem, se eu te perguntar qual é o jogo mais vendido da Game Boy, provavelmente vais-me dizer Ah, deve ser um Super Mario qualquer. Mas não. O jogo mais vendido da Game Boy é... O Tetris. Simples e eficaz. Vão caindo peças de formatos diferentes e tens de encaixar para fazer linhas. Podias chamar-se Pedreiro Simulator. Viste que no fundo, estamos a construir uma parede. E tal como já tinha falado do Tetris, num vídeo da primeira Nintendo, como eu virei a descobrir mais tarde na minha vida sexual, não há melhor sensação no mundo do que enfiar aquela peça grande naquele buraco. O Tetris era exatamente aquilo que um jogo portátil deve ser. Todos os jogos eram diferentes, jogava-se muito rápido. E todas essas coisas incríveis fez com que, além dos jogos oficiais do Tetris, na altura foram lançados dispositivos do Tetris, não oficiais, com o Tetris e milhões de variantes do Tetris. Que eram, atenção, os Brick Games. Com o Tetris e jogos de carros, mas tudo feito com aqueles tijolozinhos do Tetris. Isto era uma merda, mas toda a gente tinha uma consola desta. Veja agora, se alguém souber o preço disto, comenta aí nos comentários. Até estou curioso. Porque isto... Isto... E falar dos jogos de puzzle para a Game Boy, não me posso esquecer do jogo que veio com a minha Game Boy, que era o Dr. Mario. Que é exatamente o que precisamos agora na pandemia. Um picheleiro armado em médico. Mas era muito divertido. Joguei dias este jogo. E aqui, ao contrário do Tetris, não tens de fazer linhas, mas tens de matar os vírus juntando peças da mesma cor. Caralho, ó malta da Pfizer, está aqui o segredo. É só ver qual é a cor do vírus da Covid e juntar peças da mesma cor. Ah pá, não sei qual é a cor, mas vocês também são pagos para descobrir a cor. Um ano! Para descobrir a cor do vírus. Agora vou falar de dois dos jogos mais underrated da Game Boy. Poucos conhecem, mas são dos jogos mais bem pontuados. E primeiro vou falar do Golden Sun. Para a Game Boy Advance. Isto é o melhor Final Fantasy para consolas portáteis que existe. E consegue ser um RPG melhor do que a grande maioria mesmo nas consolas. Grande história, grandes gráficos, dentro do possível. Dominas uma magia chamada Psynergy. E consegues chamar deuses ou lá o que é. Tens a Atalanta, o Neptune, o Borias, o Pocne, ou Pocne, o Thor, o Kirin, o Tiamat, a Neraid, o Meteor, que só podes chamar se não fores dinossauro. Tens ainda a Sibel, ou a Sibel, o Judgment, e o Ramses, cujo o primeiro nome deve ser Gordon, que é um gajo que basicamente vem cá abaixo dizer que a comida está toda crua. Ele não mata, mas ele desmoraliza-me. Outro que eu acho super underrated, e um dos jogos mais bem pontuados, desta vez para a Game Boy Color, e que melhor explora as suas capacidades. Conseguiram fazer um jogo com a mesma jogabilidade, dentro do possível, do original. Estamos a falar do Metal Gear Solid, para a Game Boy Color. Sim, isto existe. E é do c... Tudo incrível aqui. A banda sonora, a jogabilidade, que respeita em tudo o jogo original da Playstation. Na altura tinhas também o Kodak, e podias ou matar os inimigos, ou esconder-te deles. E tal como no jogo original, se eles te vissem, vieram correr atrás de ti. Só tens de fazer no Metal Gear o que fazes no trânsito, que é controlar o radar. E conseguiu fazer tudo isso numa consola, que mal conseguia fazer uma conta de multiplicar. Chegamos agora às duas últimas franquias. A franquia Super Mario. Estamos a falar do primeiro Super Mario para a Game Boy, chamado Super Mario Land. Fica fascinado com a possibilidade de ter num dispositivo portátil, uma experiência de Super Mario que me tinha em casa na Nintendo. E jogava super bem, mas lá está, é um jogo do Mario. E por isso, tal como o original da Nintendo, um canalizador que comia cogumelos para ficar grande, que andava atrás de uma princesa que era sempre raptada por um dragão, que atirava martelos da cabeça. Só que aqui não era um dragão, era um astronauta. Um astronauta chamado Tatanga. Tanganga. Tanganga. Não, não. Tatanga. E a princesa não é a famosa Pites, mas sim a Daisy. Tu queres ver que o Mario andava... Um ar a cerca. Outra coisa que não tinhas aqui eram aqueles cogumelos das vidas, aqueles verdes. E faz sentido, porque na Nintendo tinhas os vermelhos para ficar grande e os verdes para ganhar uma vida. Aqui, como era tudo a preto e branco, e os cogumelos seriam iguais, foram engenhosos. E então o cogumelo deixava-te grande e os corações davam-te vida. Tão fofo. O jogo era todo meio diferente do universo habitual do Super Mario, porque o nosso queridíssimo Shigeru Miyamoto não estava envolvido neste jogo. Estava focadíssimo no Super Mario World da Super Nintendo. Estou concentradíssimo. Por favor. Depois saiu o Super Mario Land 2. O Super Mario estava sempre a lutar pelos outros e aqui é uma cena só dele. Nada de princesas. O Super Mario tem que recuperar o seu castelo. Ah, pois é. Quantas vezes vistou um pecheleiro, adoro essa palavra, com um castelo. E alguém ocupou esse castelo. E esse alguém é um personagem que mais tarde viria a ter os seus próprios jogos. O Wario. Porque enquanto o Mario andava lá de volta da Daisy, o Wario, que é aquele irmão super ciumento e altamente malvado, aproveitou o facto do Mario estar longe para ocupar o poder. Onde é que eu já vi isto? It's me, Mario. E o Wario teve tanto sucesso que a Nintendo decidiu lançar um jogo em que o Wario era a personagem principal. Que era o Wario Land. Que também é chamado Super Mario Land 3. Apesar do Mario nem sequer aparecer. É como contratares o Cristiano Ronaldo e quem te aparece é o Cristiano Reinaldo. Melhor jogador do mundo, Cristiano Reinaldo. Que sou eu, a comunicação social faz sempre confusão. Que é o mesmo estilo, mesmo... Ih, que jogo. O pá, sinceramente não estava com expectativa nenhuma para o jogo do Wario, mas conseguiram mudando algumas coisas e ficar na mesma muito bom. Joguei tanto este jogo. Aqui os poderes são os chapéus. Andar a correr de um lado para o outro à procura de chapéus. Ganda merda. Já toda a gente fez isso numa etapa da volta a Portugal. Mas vá, o jogo era mesmo muito bom. Graficamente perfeito para a consola, que era a primeirinha Game Boy. Aqui não salvas a princesa, mas sim juntas moedas, juntas o maior valor possível e no fim aparece-te um gênio que te concede um desejo. E naturalmente pedes um castelo. Que é maior ou menor consoante o valor que tu conseguiste acumular durante a partida. Podes ter um castelo assim ou uma árvore ou até um pack de águas castelo. Epá, desculpa, tenho a paciência a esse tipo de coisa não. Na Game Boy Color saiu o Super Mario Bros. Deluxe, que basicamente é o Super Mario Bros. 1 da Nintendo. Já na Game Boy Advance tens o Super Mario Advance, que corresponde ao Super Mario 2. Super Mario Advance 2, que corresponde ao magnífico Super Mario World da Super Nintendo. O Super Mario Advance 3 corresponde ao Super Mario World 2, Yoshi's Island, onde exploras a ilha do Yoshi. E já que é uma ilha de dinossauros que ninguém chama o Meteor. E o Super Mario Advance 4, que corresponde ao meu Mario favorito, o Super Mario Bros. 3. Por isso, meus amigos, se tens qualquer Game Boy, aliás, se tens qualquer consola da Nintendo, os Super Marios são sempre obrigatórios. E antes de sair do tema do Super Mario, quero só agradecer à Pop Store por me ter enviado este lindíssimo Super Mario, que carregas aqui e também é candeeiro, agora está sem pilhas, ou então podes ligar o cabo USB e funciona como candeeiro. Obrigado à Pop Store. Ok. E por fim, o jogo que mais me impressionou e que apanhou um mundo de surpresa. Tiveram o mesmo efeito nas consolas que os reality shows tiveram na televisão. Mas no reality show colecionas cromos e aqui colecionava uma espécie de uns animaizinhos. Falamos, claro, obviamente e inequivocamente do Animal Snack. Não, estou a brincar. Falo, obviamente, do Pokémon vermelho que não tenho e o Pokémon azul. A Game Boy já existia há 6 anos quando saiu o Pokémon. E atenção, a série de desenhos animais que tu conheces saiu depois destes dois jogos. Pá, foi um enorme sucesso e só tinha que ser. Graficamente não era extraordinário mas caraças, um mundo enorme para explorar. Apanhavas os famosos 150 Pokémons. Mas atenção, em cada um dos jogos só podias apanhar cerca de 120 Pokémons. Para conseguir os restantes até os 150 tinhas de usar o magnífico cabo link ligar a duas Game Boys e trocar com amigos. Ou contigo próprio. Se não tiveres amigos tivés duas Game Boys os dois jogos e em princípio a virgindade. É que cê é para este tipo de coisa, vamos embora. Cê é para este tipo. Além de colecionar Pokémons colecionavas também crachás ou como sabem em Portugal um crachá também pode ser chamado um alfinete de peito ou broche. Mas se pensarmos bem o universo de Pokémon é um bocado estranho, não é? Um puto que sai de casa para se aventurar num mundo de perigos com 10 anos vai aprender a criar animais de combate trancá-los numa bolinha pequenina transformar até os mais fofos em máquinas de matar e quando estes desmaiam sim, eles não morrem ficam inconscientes e vão para o hospital vais reanima-los o ideal é nunca mais voltares ao hospital ninguém quer voltar a um hospital e a enfermeira deseja que voltes e o puto tem 10 anos 10 anos que manha é esta? e anda pela floresta sozinho anda pelo interior de caves e montanhas fala com estranhos anda metido com o sobrenatural e ainda foda o dinheiro no casino Pokémon Vermelho e Pokémon Azul abriram um caminho para um desenho animado com 23 temporadas milhões de sequelas um jogo de cartas 24 filmes e mais uns quantos jogos um deles de Flippers revolucionou o mercado de jogos de telemóvel com o Pokémon GO andava tudo maluco com isso e começava aqui um dos maiores dilemas do mundo moderno ainda mais grave e fraturante do que se metes primeiro os cereais ou o leite ou até se gostas ou não de como diz a Rita Pereira ananás na pizza é o dilema entre se escolhes o Squirtle o Charmander ou o Bulbasaur isso sim era um dilema já agora atreve-te ser homem e mete nos comentários com que Pokémon é que tu começavas esta aventura pá eu escolhi sempre o mesmo aliás até te vou dar uma pista Autódromo do Algar não estou a brincar eu assumo a minha escolha eu escolhi sempre o Bulbasaur não é? e depois querem que haja paz no mundo entretanto saiu o desenho animado e acharam que realmente o Pokémon mais fofo seria o Pikachu lançaram então o Pokémon Yellow que basicamente é igual ao vermelho e ao azul mas jogas com o Pikachu pá estes jogos são obrigatórios tanto vermelho como azul como amarelo mas como fizeram remakes destes jogos originais já deixaram ser assim tão obrigatórios em 2004 saiu o Pokémon Leaf Green e o Pokémon Fire Red já com gráficos e animações muito melhores mas por exemplo se tivesse uma Nintendo Switch tens o lindíssimo Pokémon Let's Go Eevee ou Let's Go Pikachu que quanto a mim são os melhores substitutos dos originais portanto a partir de agora sempre que jogares Pokémon sempre que vises um filme ou comprares uma figura lembra-te que tudo começou com a Game Boy e com o Pokémon vermelho e azul ao longo dos anos foram também criadas formas de conseguir jogar os jogos da Game Boy na televisão por exemplo utilizavam estes dispositivos e vou exatamente falar disso mas num vídeo exclusivo só para a malta do Patreon só tens de ser patrono em patreon.com barra Joel Ricardo Sanz e por falar em Patreon muito obrigado à malta que apoia fico muito feliz por estarmos a criar uma comunidade tão fofa por lá e pronto se gostaste do vídeo ajuda espalhando a palavra já sabes bem o que funciona no YouTube subscreve o canal ativa o sininho deixa também nos comentários com que Pokémon é que começavas no Pokémon original ou se eventualmente me esqueci de um jogo importante que tu achas que eu devia ter falado obrigado a todos procurem-me nas redes sociais é só escrever Joel Ricardo Sanz e já sabem isto é Joel no Comando o o o o a o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma